Este projeto que o PCP hoje apresenta tem como objetivo limitar a utilização do recurso ao trabalho temporário e reforçar os direitos dos trabalhadores. Esta proposta é integrada num trabalho mais geral e num pacote de iniciativas mais gerais que o PCP tem vindo a trabalhar e que, de resto, têm discussão pública e estão entregues nesta Casa de combate à precariedade e de defesa do emprego com direitos. E entendemos que era importante criar uma proposta que correspondesse, no concreto, à realidade do trabalho temporário. É hoje uma realidade incontornável em que, cada vez mais no nosso país, existem grandes empresas cujo número de trabalhadores temporários, em alguns casos, é superior ao número de trabalhadores efetivos, sendo que existem situações de recurso a trabalho temporário para responder a necessidades permanentes de funcionamento dessas empresas. E esta proposta do PCP vai exatamente nesse sentido, altera o Código do Trabalho, limitando a possibilidade da utilização dos contratos de trabalho temporário, da admissibilidade e das razões de admissibilidade do contrato de trabalho temporário, desde logo garantindo que se aplique apenas às atividades sazonais de duração inferior a seis meses. Entendemos também que é importante garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores que se encontram nesta situação e, por isso, tomamos também medidas relativamente à duração do contrato de utilização do trabalho temporário e de proibição de contratos sucessivos e entendemos que esta proposta responde a uma reivindicação que, de resto, muitos trabalhadores e estruturas representativas nos têm colocado relativamente à necessidade de dar um passo em frente na integração de trabalhadores ditos temporários, mas que respondem a necessidades de muitas empresas. Coincidiu hoje a apresentação deste projeto com uma greve e uma concentração que está hoje a acontecer do call center da EDP, que retrata também este exemplo concreto. É um call center em que os trabalhadores, alguns têm mais de 20 anos de serviço e que respondem a necessidades permanentes desta empresa. E, portanto, esta proposta do PCP também responde a essa situação exigindo a garantia e a contratação destes trabalhadores pela EDP e pela integração no seu quadro de pessoal. De resto, apenas dizer que o recurso ao trabalho temporário tem como objetivo a prática de salários muito mais baixos e direitos muito mais limitados e, por isso, com esta proposta, isto significaria uma melhoria muito significativa dos rendimentos destes trabalhadores.